E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de DJ Cesar na área, tô aqui em Curitiba fazendo entreguinha, hein? Vamos ver pra onde nós vamos. Acompanha o vídeo aí. Então galera, cheguei aqui 9h01 da manhã, a agenda é pras 9h. Deve ter uma tolerânciazinha, né? Mas 9h01, pelo amor de Deus, né? Deu certo. Graças a Deus. Então galera, já fui lá, conversei com a galera, já tomei um banho lá, já tomei um cafezinho deles. E agora é o seguinte, eu já entrei em contato com a empresa, falei pra eles que eu precisava fazer revisão, que o pessoal da oficina me chamou pra fazer revisão lá, né? Tem que fazer revisão do cavalo, trocar óleo e tudo mais, né? Então isso é feito em Joinville, porque o caminhão já tá fora de garantia, né? Quando ele tá na garantia é feito tudo isso na Volvo. Então, o que acontece? Eu já pedi o manifesto vazio pra Joinville, eles já vão me mandar... Acho que já tá saindo já o manifesto, mas já me falaram que vão me manifestar pra lá. E eu falei pra eles também que eu vou passar na JV. Vou lá instalar o PX. O quê? Não acredito. Mas agora, olha a bagunça que tá esse caminhão. Eu dormi ontem, vocês viram? Eu fui dormir, acho que era umas... Fiquei conversando lá com o Carlos, lá da van, lá da viagem, lá, né? Tem que ver. Calma aí. Porque fugiu o nome do canal dele. Nós mundo afora. Nós mundo afora. O canal do Carlos. Do Carlos e da Selma. Isso. Então eu fiquei conversando com ele lá até umas 9h30, 10h, por aí. Fui dormir tarde, acordei 3h da manhã. Já saí correndo de lá, então não deu nem tempo de arrumar o caminhão. Olha a bagunça que tá. Eu vou arrumar aqui agora então pra ficar bonitinho pra eles instalar o PX. Então vamos aí, vamos aí. Só tô esperando eles terminar de descarregar aí, ó. São 10h07. Acho que eles vão terminar de descarregar aí por volta de umas 11h. Eu vou parar lá, pegar uma marmita e já vou direto pra JV. Enquanto eles vão instalando eu almoço. Porque tem que fazer a revisão no caminhão hoje ainda. Pra eu já carregar amanhã aí, ó. Esse é o esquema. Correria, correria. É isso aí, galera. Vazio, né? Vambora. Vambora. Ó, galera. Encontrei um companheiro aí, ó. Um Transmagna, 30 metros aí. Não sei quem é. Não faço ideia quem é. Mas ali tem uma placa ali falando que tá tendo obra. Aqui, tá? Tá tendo obra, então tem um transitinho. Tem um transitinho, mas não parou de andar, não. Tá devagarzinho, mas tá andando. Serra de Guaratuba, né? Garuva. Cada um chama de um jeito. A maioria chama Garuva. Apesar de ser em Guaratuba, né? Mas é isso aí. Guaratuba, sentido a 101 aqui. Sentido a 376, depois 101. É a última cidade do Paraná. E Garuva é a primeira cidade de Santa Catarina. Depois é Joinville. Aí, galera. Obras da 101. Mas não chegou a interditar, não, viu? A alguma faixa. Eles estão cuidando ali. Acho que tá tirando a árvore, sei lá, que eles estão fazendo ali. O buraco aí do lado esquerdo. É isso aí. Vamos tocando. Bem-vindo ao estado de Santa Catarina. Tá caindo uns pinguinho de vez em quando. Uns pinguinho. Chovendo, chovendo, não tá. É isso aí. Estamos chegando lá no Gordinho. Já já estamos chegando lá. Meia horinha estamos lá, hein? Sucesso. Vem em mim, peixes. Aí, galera. Já tá vendo acessórios. Deixa eu até olhar onde é que eu vou parar aqui. Já achei. Já achei uma... Já achei uma vaga. Tô chegando. Deixa eu aproveitar e falar pra vocês o seguinte, galera. 421 reais, tá? Caiu até agora. Esse vídeo, se eu não me engano, ele vai dia 9. Dia 9. Ou dia 10. Então vocês vão estar vendo aí até o dia 9 ou 10, tá? Então o que acontece? Vamos ver se até lá sobe um pouquinho o valor. Que vai ser pra me ajudar a pagar aqui mesmo. Porque eu acho que não vai passar o... Não vai passar o valor do rádio mesmo, não, tá? Então... Agradeço aí já de antemão. Já quero agradecer a todo mundo que participou aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Teve doações grandes, doações pequenas. O importante é que me ajudou. De qualquer maneira. Sendo 1 real ou 10 mil reais. Que não foi, né? Já ajudou bastante. Cada 1 real foi 1 real a menos. Que me ajudou bastante aqui, né? Vocês sabem que o meu canal tá começando. Então... Ainda não tenho recursos suficientes pra fazer esse tipo de estripulia. Mas a ajuda de vocês foi de grande valia, né? É isso aí. Fazer o retorninho aqui. Passar na frente do Rudinique. E... JV Acessórios. Ah, deixa eu falar. No final... Quando chegar dia 10 aí por aí, sei lá. Depois do... Depois que acabar... Depois que passar esse vídeo aqui. Eu vou falar pra vocês quanto deu o valor total ali, tá? Porque agora com certeza não é o valor total. Alguém todo dia tem um pouquinho. A galera tá mandando um pouquinho. Então até chegar acho que dia 9 ou 10 que vai esse vídeo aqui. Aí eu vou falar o valor total que deu. Tá bom? Tcharam! Chegamos. Nossa, tem restaurante aí, pô. Se eu soubesse, eu não tinha pego marmita lá em cima. Tinha descido até aqui. Pegar uma marmita lá, tá aqui no caminhão. Bom, vou deixar aqui. Será que é aqui mesmo? Será que é aqui mesmo? Essa vaga aqui? Vamos ver. Ou se vai colocar lá do outro lado? Não sei. Por enquanto vou deixar aqui mesmo. Aí galera, já tô com o bichão na mão aqui, ó. Ó o gordinho da picanha. Manda um abraço pra galera aí, gordinho. Um abraço pro gordinho e o JV por aí. E agora é uma... Começou a nova parceria. Aham. Com o zinho provável, né? Sim, com certeza. Daqui o zinho ou a partir de hoje? A partir de hoje, né? Pra que esperar o gordinho? Pra que esperar pra amanhã o que a gente pode fazer hoje? E agora em diante, vamos se acertando devagarzinho ainda na frente pro nosso amigo, né pessoal? Quem quiser passar na JV e conhecer e adquirir alguma coisa, vem aí que nosso amigo vai estar representando a JV a partir de agora também. Beleza, pessoal? É isso aí. Daqui a pouco eu vou dar um tour na loja dele aqui e vou mostrar pra vocês. Mostrar tudo que tem na JV. Se o pessoal vê que a JV, muita gente acha que é só coisinha, mas a JV tem tudo do seu controle. Tem de tudo, tem de tudo. E eles já estão lá instalando, galera. Vamos lá dar uma olhadinha de longe também pra não atrapalhar a instalação deles, né? Mas vamos ver como é que vai ficar. Olha que incrível, cara. Muito bom, viu? Aí, galera, tem restaurante, lanchonete, tudo aqui. Se eu soubesse, eu teria deixado pra comer aqui, caramba. Olha lá, JV acessórios. Mas tem uma infinidade de coisa ali dentro que vocês não fazem ideia. E eu tava conversando com o pessoal ali, disse que no depósito, no estoque deles tem muito mais, sabe? Então tem geladeira, tem ar-condicionado pra pôr no teto do caminhão. Faz toda a parte de tapeçaria, sabe? Um monte de acessórios. Nossa, uma quantidade enorme de coisa. Deixa eu mostrar ali dentro da loja pra vocês verem. Olha aqui as cozinhas. Teve uma que eu vi aqui, cadê? Teve uma que eu vi ali, ó. Olha as cozinhas. Tem um fogãozinho com forno. Olha aqui, fogãozinho com forno. Pra fazer um bolo na viagem. Olha que legal. Aqui, ó, o ar-condicionado. Ar-condicionado, cara. Pra caminhão que não tem, caminhão antigo que não tem ar-condicionado, põe no teto. Olha que loucura. Ó, chinelo. As coisas pra estética, né? Do caminhão. Tem até barbeador ali, ó. Quem quiser comprar barbeador. Aquelas tampinhas que vai na roda. Olha aqui. Tampinha de parafuso. Tem de tudo. Olha aqui que espetáculo. Tudo quanto é tipo de modelo. Show de bola. Ó a tapeçaria que eles fazem ali. Um exemplo ali, ó. De tapeçaria. Como fica legal. Aí tem o nome, né? Do caminhão. Pra colocar, né? Adesivo. Aquelas gradinhas na frente do scanner, né? Eu já vi um monte de motorista colocar isso aqui já. Aí tem um monte de apetrecha, ó lá. Torneirinha. Inclusive eu vou pegar uma torneirinha dessa pra pôr no meu corote lá, que o meu tá ruim. Ó. Lanterna de tudo quanto é tipo. Olha aí que beleza. Fogão. As lanternas. Ponteira de escapamento. Olha só que legal. Bexiga de ar. Olha aqui, cara. De inox. Que legal. De inox. Bexigão de ar. Tanque. Tem de tudo. Ó. Aqui é a parte da tapeçaria, ó. Mas. Não pode entrar. Olha que legal. Eles estão fazendo uma cama gaúcha aqui, ó. Acho que é pra esse apego aqui. Olha que bacana. Show, né? E ali tá o menininho ali, ó. Ganhando um PX. Olha que espetáculo. Olha o DJ Z. Olha só. Um 113. Com ar-condicionado. Que legal. Muito louco, né? Olha aqui, ó. Eles puxaram o cabo com mangueira. Tudo certinho, protegido até aqui. Passou pra cá, ó. Olha o acabamento. E aí vai entrar aqui nesse furo com esse acabamentinho aqui por cima. E aqui sai o cabo da antena também. A antena vai aqui, ó. Show, né? Um. O resfriar, na verdade, eu já não tenho mais. Eu tenho da marca Bergman, tá? Quem quiser ter a suspedida lá desse quadro, vem a JP. Garanta que a partir de aqui nós vamos precisar entregar o resfriar, tá? Hoje tem na casa o Bergman. É ótimo. Bom a resfriar para o lugar mesmo, por isso, tá, pessoal? Então quem quiser garantir o teu, o seu, até dia 20, vamos precisar trabalhar. Aí paramos dia 20 e voltamos dia 2, se Deus quiser. Aguardamos vocês aí. Um abraço. Show de bola. Show de bola. Aí, ó, tá feita a propaganda aí, meu amigo gordinho da picanha. Tem que vender o produtinho, né, Miguel? Tem que vender, né? Se não vender o leitinho, quem é que vai vender, né? Tem que levantar o QSJ. É isso aí, é isso aí. Show de bola, é isso aí, ó. Vocês têm que ver a instalação que eles estão fazendo ali. No capricho. No capricho. Galera, eu tô em choque, de verdade. Ele me liberou para andar aqui no estoque dele. Ele falou, pode andar, fica à vontade, mostra o que você quiser mostrar. Eu tô vendo tanta coisa aqui, que muita coisa eu nem sei o que é. Mas dá uma olhada no tamanho desse estoque. Olha isso. Suporte para um monte de coisa. Isso aqui acho que é rodoar, se eu não me engano. Mangueiras. Parte de console aqui de caminhão. Olha só. Ponteira de escapamento. As partes plásticas aqui, ó. Tem um monte de coisa que eu não faço nem ideia o que é. Deixa eu ir passando devagarinho para vocês darem uma olhada aí. Isso aqui é tudo parte pneumática, né? Tem todos os acessórios aqui. Turbina. Isso aqui deve ser de intercooler, eu acho. Intercooler não. Interclima. Olha só que legal. Eu não sei nem por onde andar aqui, de tanta coisa que tem, ó. Degrau de escada. Ele estava falando para mim aqui, realmente, que tem muita coisa que ele não tem aqui, porque ele não tem espaço. Mas ele falou que é... Ele falou bem assim, é 100% de tudo. O que precisar, ele busca. Nem que tenha aqui de avião buscar. Em qualquer lugar do Brasil, ele busca. O que precisar. Então, olha só que legal. Eu estava vendo aqui, ó. Buzina. É tampa de tanque, né? Nossa, tem coisa aqui que eu não sei. Olha aqui, ó. Maçaneta de porta. Eu estava vendo aqui que ele tem... Ó, tem... Tem rádio. Rádio antigo. Olha só. Alavanca de câmbio. Se bobear, dá para montar um caminhão com as coisas que ele tem aqui, galera. Olha só. Tem até espuma expansiva. Olha só que legal. Que loucura, não. Um monte de caixa que eu não faço nem ideia do que tem dentro. Olha só que bacana. Vocês acreditam que ele liberou eu para andar aqui? Ele falou, pode andar. Está liberado. Anda aí, mostra. Pode filmar tudo. Eu falei, beleza, vamos filmar. É... Cortina para caminhão. Cortinas, cortinas, cortinas para caminhão. Tem uma geladeira ali. Olha só que legal. As lanternas de caminhão diversas aqui. Olha os ETzinhos. Rapaz, um ETzinho pirata. Caramba, rapaz. Olha só os controles do resfriar para fazer substituição. Olha só que fio de bola. Cara, estou em choque, viu? Vamos aqui. E aí? Isso aqui é tudo suporte para antena de PX, olha. Parafuso, lâmpada, fusível. Esse cara tem de tudo aqui, rapaz. E aí, rapaziada? Olha. Vitor. E aqui é a tapeçaria. Show de bola, né? Não vou atrapalhar, rapaziada, aqui não. Vamos lá para fora. Cara, que espetáculo, hein? E para achar, quando você precisar de alguma coisa, desse monte de coisa aqui. Que loucura, rapaz. Olha aquela geladeira que tem congelador de um lado e a geladeira normal do outro. Side by side, né? O nome dessa daqui, não é? Side by side, não é? Side by side do caminhão, estou pensando aqui. Olha aí que espetáculo. Geladeira normal. Essa daqui acho que é para pôr na gaveta do caminhão, né? No lugar da gaveta do caminhão, eu acho. Sei lá. Está aí a antena, ó. Ficou certinho, passou os cabos tudo por dentro ali, certinho. Ligou na bateria aqui. Olha, ganhei um bonezinho, hein? Ganhei um bonezinho da JV Acessórios, do Nene. Olha que bacana. Passaram os cabos aí, ó. E está pronto. Agora eu vou testar. Vou mostrar para vocês ali. Tá aí, ó. Não sei mexer em nada. Depois eu vou ler o manual ali, porque eu tenho que sair andando. Eles queriam me ensinar, mas eu falei, cara, eu tenho que sair correndo. Então tá aí, está instalado o bichinho. Vamos andar. Chegamos, galera, na Transmagna. Olha só que espetáculo. 5 e 20. Achei que ia chegar mais rápido. Revisão vai ficar para amanhã. Hoje não teve jeito, não. Demorou um pouquinho aqui, que estava meio difícil desencaixar o rádio aqui em cima, porque o rádio é um pouquinho maior, sabe? Mas, deu tudo certo, graças a Deus. Chegamos na Transmagna. E esse céu está lindo, hein? Opa! Me vê um... Me vê um Big Mac aí, um Mac Chicken, uma Coca e uma batata frita, por favor? Boas tardes! Tcharam! As últimas... 20 vezes que eu vi aqui, estava chovendo. Que eu vim, né? Que eu vi, não. Que eu vim. Ai, meu Deus. Desengatei na Doca. Desengatei. Vou desengatar agora, galera. Deixei ela na Doca aqui. Tchau, Carreta. Fala, meu irmão. Você tá bom? Vou desengatar ela aqui. Tchau, Carreta. E vou para o outro lado. Guardar o cavalo na frente ali. E vou aguardar para fazer a revisão amanhã. Vou dar uma fuçada nesse rádio aí, para descobrir como é que mexe, né? Vai, Matheus! Sucesso, hein? Aí, galera. Vocês estavam com saudade do Matheus, instrutor? Tá aí, ó. Nós vamos fazer um vídeo amanhã. Vou lá no refeitório. Vou contar uma história triste para vocês. Eu acho esse lugar um espetáculo, cara. Deus do céu. Olha os 30 metros ali. Vou contar uma história triste para vocês. Eu cheguei lá na JV, lá, ansioso, né? Com rádio e tal. Eu fiquei acompanhando ali. E vai daqui, vai dali. Três dentro do caminhão mexendo. E não sei o quê, não sei o quê. E eu fiquei um tempão lá esperando. Conversa vai, conversa vem. Falei, cara, eu não vou pegar marmita ali dentro para comer agora, né? Fui lá e comi um salgado. Só para dar uma desbaratinada, né? E a marmita está lá dentro do caminhão até agora. Vou ter que jogar ela fora. Desde a hora do almoço até agora ali, já deve ter ido já, né? Fazer o quê? Vou jantar ali. Vai para o lixo fazer o quê, né? Triste, mas... Olha só a movimentação para sair. Bastante caminhão, né? Vamos jantar. Boa noite, Rosa. Boa noite, César. Olha que espetáculo. Só tem eu no refeitório. Vou comer tudo. Daqui a pouco vem a galera jantar, né? Já, já. Veio bastante, mas ainda vem. Tem mais, né? Deixa eu mostrar para a galera aqui, ó. Ó, 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 ó. Batata doce. Filé de... Filé de quê mesmo? Filé de... Suíno. Suíno. Bolo de carne bovina. Bolo de carne bovina. Olha lá. O que é isso aqui mesmo? Tutu de feijão. Feijão normal, arroz. Olha lá. Nossa, eu amo berinjela. Berinjela é um espetáculo. Vamos comer, né? Olha lá, laranja, suquinho ali. Espetacular. Pronto. Fiz o acerto. Tudo que tem que fazer é a parte burocrática. Vai escurecer. Não, não escureceu muito, não. Então, amanhã eu vou fazer revisão no caminhão. Amanhã cedinho. Ah, mas por que você não foi para a sua casa? Porque agora são nove horas da noite, galera. Tem algumas partes burocráticas que a gente tem que resolver. E outra. Eu estava batendo papo com a galera também. Colocando as fofocas em dia. Então, agora já está tudo certo. Vou lá para o relâmpago agora. Vou dormir, que eu já estou com sono. Vocês viram aí que eu acordei três horas da manhã, né? Então, eu vou desmaiar ali, galera. E amanhã a gente volta com outro vídeo. Beleza? Obrigado por terem ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Que para mim foi incrível as coisas que aconteceram, né? O Wolverine. O pessoal lá, o Carlos. O Alex. E eu acho que eu estava procurando aqui. Eu acho que o vídeo que eu gravei com o Alex lá. Eu acho que eu perdi. Então, se você estiver assistindo aí, Alex. Me perdoa, viu? Perdi o vídeo, cara. Pelo que eu estava vendo aqui. Na hora que eu estava gravando lá. Achei que estava gravando e não estava. Beleza, galera? Deixa o joinha. Se inscreva no canal. É uma besta mesmo. Compartilha meu vídeo com a galera aí. E assistam as cenas do próximo episódio. Valeu. Até amanhã. No próximo episódio. Olha aí, galera. A oficina está bombando, hein? Ó. Tcharam. Olha lá. É, galera. Deu um B.O. feio na parte elétrica aqui, viu? CESARR! CESAR! Tcharam! 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 Legenda Adriana Zanotto